E pronto, pensávamos o que é que sergúrgono seria necessário, que taxas, que número de caminhões é que seriam necessários efetivamente para conseguir materializar esta operação. Bem, vamos avançando e neste caso, antes, vou despedir pela parte de transportes contenturizados, portanto, isto aqui é só apenas a resenha dos locais que nós despedimos em mercadoria contenturizada ou a paletes, portanto, também fizemos já por vezes operações com paletes, portanto, fundamentalmente saímos leixões à Aveira ou Lisboa, e os destinos estão aí referenciados, portanto, também já saímos por vezes em portos espanhóis, mas com menos frequência. Mas, claramente, e voltando ao nosso tema, as operações portuárias de matérias-primas eram aquelas em que nós realmente queríamos fazer qualquer coisa diferente. As origens eram três, Espanha, Dinamarca e Reino Unido, e as possibilidades de entrada eram duas que se colocavam, leixões e Aveira, apenas por uma razão simples, não é uma questão relacionada com a questão portuária, acima de tudo era com a utilização, portanto, o produto seria utilizado na nossa fábrica de avinhos. As incertezas iniciais foram muitas, mas com os contactos certos e com o apoio que reconhecemos depois ser bem mais eficaz do que aquilo que nós pensávamos à partida, por não é uma sinceridade, a operação foi crescendo, de venta e poupa, em 2003 começámos com pouco mais de 3 ou 4 mil toneladas, portanto, representa um pequeno barco, é aquilo que nós fazemos, nós somos barcos de pequena dimensão, e em 2007 já nos perspectivamos a conseguir trazer para a nossa fábrica de avinhos, cerca de 40 mil toneladas. Fazendo umas contas rápidas, há pouco, quando me referiram de manhã, que o Porto de Aveiro representa 3 milhões de toneladas movimentadas, já me considero um cliente de 1%, não é nada bom. O que é que esperam os clientes quando se aproximam deste tipo de atividade? Claramente, o primeiro é a competitividade, sendo um componente do serviço fundamental, a competitividade para mim estará à cabeça. Naturalmente acrescentamos a flexibilidade, a interligação com outros meios de transporte, a simplificação processual, um canal de comunicação único e eficiente, e serviços de valor acrescentado, que na parte de baixo quase que não se vê. Deixem-me só particularizar cada um. Competitividade, naturalmente, nos custos diretos, em taxas de porto e o custo de operação do próprio porto, mas, acima de tudo, também nos custos indiretos, aqueles que nos vão condicionar o custo do nosso frete, seja o horário de movimentação, os horários de carga-descarga e a existência de cargas de retorno. Também me parece que este é um ponto em que devemos apostar para que mais operações se possam fazer. A flexibilidade na disponibilização de espaços de cais foi algo que também nos surpreendeu positivamente. O recrutamento de equipas de carga-descarga nem sempre é o mais fácil. O dimensionamento pré-estabelecido por vezes. A pré-avise para a contratação, por vezes, também, com uma antecedência, que para nós, que temos algumas dúvidas e que o barco está a alguns por aí no mar, nem sempre se consegue concretizar nos timings mais adequados, especialmente quando nos aproximamos de fim de semana. E a comunicação com o cliente, neste caso, parece-me bastante importante eliminar, acima de tudo, burocracia. Por último, em termos de intermodalidade, claramente, a ligação, e nesse aspecto, e citando aqui o caso específico do Porto Aveiro, a ligação a internares principais e autoestradas é ótima, está bem posicionada. Penso que, claramente, nos falta o acesso ferroviário para poder efetuar outro tipo de operações, não só, por exemplo, no nosso caso específico, para a nossa fábrica de Vila Franca de Los Bags, em Badajoz, para a qual seria possível ter uma operação idêntica à que temos em Vindes, por aí simplesmente se existir um transporte ferroviário eficiente. Outro aspecto a apostar claramente serão os serviços logísticos complementares, em termos de armazenagem. A disponibilização de espaços de armazenagem é fundamental para conseguir efetuar operações mais interessantes, diria assim, e quase que diria que os portos poderiam se passar a chamar de plataformas logísticas completas, ou seja, o que vai diferenciar um porto marítimo de uma plataforma logística convencional àquelas terrestres que estamos a pensar, é que, para além de todas as vantagens que uma plataforma logística tem e deverá ter, é que tem ainda a possibilidade de conexão via marítima. Parece-me que é essa que deve ser a postura e o posicionamento face ao mercado. O controle de qualidade e, acima de tudo, a movimentação interna eficiente, serviços de pesagem que já hoje são vulgares, e, por que não, assegurar também plataformas logísticas que assegurem distribuição local e mesmo regional. Eram estas as pequenas mensagens que me propus a compartilhar com vocês. E agradeço a vossa atenção e espero que tenha contribuído, que tenha sido de alguma utilidade para as vossas reflexões. Qualquer coisa que queiram consultar no nosso site também está aí passível para ser visitado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.